E aí Salve família, vamos retornando Ele vai pegar né, vai lá pro Sucos Rondon Lá você tem que pegar o papelzinho né O papelzinho ficou no bolso aqui mano É família, hoje tá lotado hein É família, hoje tá lotado hein Só chama Várias motos mano As BMW Aproxima gente Põe o código cuidado Para o leitor Vámonos Fim Vámonos Fim Vámonos 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 É pra cima Aqui tá perdido Ah, agora deu GPS ali tava perdido Nossa Calou demais, mano De boa Aqui, que logo ali tem um radar E aí Vamos lá. Fica esperto nos pistolinhos aqui, ó. É foda, mano. Não dá pra... Vai acabar passando, mano, na entrada. Ele vai ter que voltar na contramão. Não dá pra... Rapaz! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, tinha logo um rodazinho ali, mano. Ainda bem que é de pegar carro. Sabia que ia ter alguma coisinha, mano. Vamos lá. Vamos lá. São os radazinho móvel. Vamos lá. Vamos lá. Tá esperto aqui, gente. Toma a multa. Já não tá sendo fácil. Esse cara vai abaixando a quilometragem. Vai lá, seu João. Só oitentinho. E aí? 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 Vou aqui do lado dessa mili-duque Olha aí Tá pequena do lado da AF aqui Tá pequena Qualquer coisa, rapaz Aí você joga aqui de lado, deixa de frente É, põe de frente, se não der Você tá doido Eu senti o cotoeiro dele batendo no meu braço Sério? Eu mostro Aí, eu olho a minha, olho a mil e duzentas A mil e duzentas tá pequena, hein, pra oitocentas, ó A adventura é bem maior, né, pai? É, a minha é adventura, essa daqui é comum Só tem motor Só vamos Demorou, família? Vamos finalizando aqui E tamo junto Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma